Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarô e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas para o futebol. É o Campeonato Paulista, a 11ª rodada, o jogo São Paulo e Palmeiras. O jogo será realizado neste domingo, dia 3 às 20 horas. E aí pessoal, quem vai vencer essa partida? Deixem aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo, qual vai ser o placar de São Paulo e Palmeiras pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Vamos lá então, vamos começar com o time do São Paulo recebendo o Palmeiras pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo vai vencer o Palmeiras. O São Paulo vai vencer o Palmeiras, 11ª rodada do Campeonato Paulista, domingo, dia 3 às 20 horas. O São Paulo vai vencer o Palmeiras. Vamos ver aqui as energias do Baralho de Gano para o time do São Paulo recebendo o Palmeiras. A carta da árvore da vida, a carta da foice, a carta do rato, aqui a casa, o chicote, a cobra, os lírios, o novo caminho, o destino e a torre pessoal. Olha só, tem uma certa dificuldade que para o time do São Paulo não vejo jogando tão bem, mesmo jogando em casa. Alguma dificuldade aqui muito forte. A carta da casa, a carta do chicote e a carta da cobra aqui. Até começando bem com algumas renovações, mas logo vem já um desgaste. A partir de um corte que o São Paulo possa ter aí, né, possa ter nesse jogo. Aí tem desgaste com a carta do rato vindo lá na primeira linha já. E aqui, com alguma renovação, alguma escolha, alguma questão que não foi bem, digamos, bem construída. Aí tem essa questão de queda aqui com a carta da torre, finalizando com a carta da torre. Vamos confirmar aqui no tarô. O São Paulo vai vencer o Palmeiras. O São Paulo vai vencer o Palmeiras. Décima primeira rodada do Campeonato Paulista, domingo, dia 3, às 20 horas. O São Paulo vai vencer o Palmeiras. Olha, a carta da Roda da Fortuna, a carta da Morte e a carta do Papa. Vejo dificuldades aqui para o time do São Paulo, para a questão de vencer, tá, pessoal? Vejo bem difícil aqui. A gente vai ver para o Palmeiras, mas uma vitória aqui eu não vejo para o time do São Paulo. A gente vai ver se será um empate. Vamos ver para o Palmeiras, é claro, né? Vamos lá então para o Palmeiras, para definir aqui. Bom, pessoal, então agora o Palmeiras jogando contra o São Paulo. Campeonato Paulista, décima primeira rodada, domingo, dia 3, às 20 horas. O Palmeiras vai vencer o São Paulo, jogando fora de casa. O Palmeiras vai vencer o São Paulo. Campeonato Paulista, décima primeira rodada, domingo, dia 3, às 20 horas. O Palmeiras vai vencer o São Paulo. Vamos lá, o Palmeiras vai vencer o São Paulo aqui no Baralho Cigana. Olha, a carta da torre, começando aqui para o Palmeiras, hein? A carta do navio, vamos lá. A carta da montanha, a estrela, a aliança, os lírios, a tempestade, a criança e a mulher. Bom, pessoal, tem uma dificuldade também aqui, mas eu vejo mais positivo aqui para o time do Palmeiras. Até tendo uma questão um pouco desfavorável no início, tendo um distanciamento aqui muito forte, né? Com essa questão de distanciamento, a carta do navio também pode ser um jogo um pouco mais demorado, ou até o resultado vindo de forma mais demorada para o time do Palmeiras também. Mas tem sim conquista aqui. A carta da estrela e a carta da aliança. Então é a questão de marcar, sim, tá? Então renovação com a carta dos lírios, amadurecimento nas jogadas. Dificuldades ainda, que talvez o time do Palmeiras possa sofrer gol aí, né? Com a carta da tempestade. Mais renovação com a carta da criança, conseguindo buscar o resultado, tendo a intuição muito forte. Vamos definir aqui se o Palmeiras vai vencer no tarô. Vamos lá. O Palmeiras vai vencer o São Paulo. É a 11ª rodada do Campeonato Paulista. Domingo, dia 3, às 20 horas. O Palmeiras vai vencer o São Paulo. Vamos ver aqui no tarô. Três cartas para o time do Palmeiras. A carta do Mago, a carta da Morte e a carta da Torre. Olha só, pessoal. A carta do Mago é uma carta muito positiva. Construindo sempre, né? Buscando o resultado, trabalhando sempre para que o resultado venha. E também algumas finalizações aqui, né? Positivas, porque a carta da Morte fala sobre renovação. Só que finaliza com a carta da Torre, né? A carta da Torre realmente pode ser uma questão de queda aí. Não vejo aí o São Paulo jogando tão bem. Vejo um pouco mais favorável para o time do Palmeiras aqui no Baralho Cigano. Mas finaliza com a carta da Torre aqui, trazendo um certo distanciamento. Começa com a carta da Torre no Baralho Cigano e finaliza com a carta da Torre no Tarô. Então, pessoal, eu vejo uma leve vantagem para a questão de vitória. Mas, talvez a resposta aqui, né? Seria o empate para essa partida. Palmeiras e São Paulo, o empate, tá bom? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!